O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, com a passão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vossa, Senhor! Naquele dia, Jesus colocou esta palavra aos seus desígnios, um homem ia viajar na missão de Ele, chamou os seus empregados e lhes entregou os seus filhos. A um tem os cinco talentos, a outro tem os dois e a um terceiro. A cada qual lhe acordou com a sua capacidade, em seguida viajou. O empregado que havia recebido os cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lutou para outros filhos. Do mesmo modo, os que haviam recebido dois, lutaram outros dois. Mas aquele que havia recebido um sonho, saiu, cavou um lugar na terra e escondeu o dinheiro do seu cartão. Depois de um tempo, o padrão voltou, e foi acertar todas com os seus empregados. E o empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, que tu me entregaste cinco talentos. A Cristo não mais cinco que o creme. O padrão lhe disse, muito bem e certo, bom e fiel. Como fostes fiel na administração de Tomu, eu te confiarei muito mais. Vem participar do meu alimento. Vem participar do meu alimento. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que o creme. O padrão lhe disse, muito bem e certo, bom e fiel. Segundo, eu continuo, eu tenho que deixar o dinheiro do meu alimento. Nesse lugar, eu te confiarei muito mais. Vem participar do meu alimento. Como fostes fiel na tua citação e caminhaja, eu te confiarei muito mais. Por isso fiquei com medo, que escondi o teudamento no chão. Aqui dentro de dependência, o patrão vem a ser mantido, cérebro mal e preguiçoso. Tu sabes que o teu nome é o teu antigo, e sei que o teu nome se vê. Então deverias ter perigosidade no dinheiro humano, para que ela voltara e o recebesse com todos o que ele merece. Em seguida o patrão do mundo, Tirai o que valeu o que dá aquele que merece. Porque a todo aquele que merece, será dado mais e terá em abenço. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quando vai esse certo limite, Jogai pra fora, mais tudo. Aí até achou um pouquinho de alegrias. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. e toda caminhada com a música da igreja tem como finalidade do seguimento da Jesus Cristo e seguir Jesus não é apenas nós andarmos atrás de uma pessoa não é apenas nós fazermos um caminho que já está direcionado mas é nesse caminho nós nos colocarmos à disposição daquele que nos guia daquele que nos chamou para nós adaptarmos a tornar a vida de Deus e sempre em nosso Senhor se nós olharmos ao texto do evangelho algumas reações que são automaticamente e com certeza passa pela nossa cabeça que Jesus fez ao partir de uma instituição por que Deus sinto também nos amou? deu dois a um e deu apenas um ao que Deus sinto e aqui nós queremos perceber que Jesus não faz essa existência Ele põe essa palavra para fazer com que os discípulos compreendam e que nós também compreendamos hoje e o que sai de novo não é quanto Deus nos dá mas o que nós fazemos com que Deus nos dá Deus dá o suficiente para todos nós agora agora o que nós fazemos com que Deus nos dá e aqui está a atenção de Deus então ao passar o desafio maior para nós veja na resposta daqueles três jovens que receberam os sabedores o primeiro tipo olha você me confundou eu trabalhei eu tenho estar vindo deve estar vindo da mesma forma que ele recebeu dois agora nós focar naquele que ele recebeu um mundo como ele se interge com Jesus? veja o que ele diz Senhor eu sei que tu é um servo servo tu é um patrão severo e começam a dar as qualidades os argentinos e rejeitos de autoridade de Jesus então a outra instala diferencial não é na quantia que aconteceu mas na concepção que eu tenho de Deus no conceito que eu tenho de Jesus na forma como a revelação com Jesus Jesus quando dá deve ser 40 talentos da nossa mas se eu tenho Jesus como um servo um patrão severo eu vou ter bebido eu não vou me aproximar eu não vou me arrepender eu não vou me arrepender para que a graça de Deus haja na minha vida qual foi a tinta do homem qual foi a tinta do homem cavando no lar e pegou o estado do outro e o Senhor eu não vou te dar e peguei a calma tudo eu não vou me arrepender que não quer ter medo porque ele diz a Jesus que não quer ter medo para ter a nossa porém Jesus é justo aqui que está nas nossas mãos a dispensa de um nosso filho se faz a vida não é Jesus que vai nos contar que é nós que nos conhecemos veja que a comparação desse recebido da vida não foi Jesus que convidou ele foi o medo foi a insegurança dele foi o fechamento do coração dele para graças a Deus podemos dizer que foi a delícia que foi a falta de acreditar que foi o bom disso e tantos outros adjetivos que nós podemos encontrar para justificar a vida de Deus então que nós possamos apesar de hoje pedir a Deus essa graça que nós 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 que Deus nos dá só para nós termos uma ideia uma realidade o que etwas que 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 é o que que todas essas ahu folk que não são o que que é que nós devemos superar quando nós queremos justificar a nossa atenção vai mais a Deus a nossa não participação a edificação do seu peito o seu serviço nós não subimos três anos nós falamos assim ah mas eu não sei fazer nada ah mas um pouquinho é a qualidade do mundo a qualidade comercial do mundo com o mundo nós temos que cuidar e poder nos nossos porque os talentos que eu queria se eu não toque a ciência da minha vai ficar faltando porque cada um de nós é único cada um de nós recebe uma missão único em Cristo na terra então não vamos ficar preocupados ou ficar com a ciência ou desejando também um pouco descubra o seu e coloque a ciência da vida descubra qual é a ciência da sua função e silêncio o seu serviço se comprometa por causa do bem é pra isso que Jesus ocorre e Jesus foi geroso por todos nós todos nós temos sabedoria todos nós temos potencial nós temos de sabedoria de sabedoria a gente não vamos levar mas nos buscar a sensação de Deus o seu movado seja nosso Senhor não não Obrigado.